Alô, Nilson Meireles! E certo de ser um homem feliz Eu te amei, como jamais senti por alguém assim Amor, eu senti, amor, eu senti, senti, senti Ainda sinto, quem sabe solta a voz e canta em casa também, vai! Estão com fome, gente? Pode cantar alto, pode cantar alto, vai! Isso! O vento vai trazer você pra mim Vai trazer, vai trazer Mas a minha lágrima, o vento se liberta Pois não vai em vão, não vai em vão O vento vai trazer você pra mim Dá maior, dá maior, dá maior, dá maior, dá maior, dá maior Eu nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Seu nome direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor, mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior É um sentimento maior Te amo como nunca mei ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Você mudou a minha história Não tem ninguém Como é que é o sinal, Teo? Diz... Você mudou a minha história Só amanhã, só amanhã, só amanhã, só amanhã